E estamos de volta com a parte 2 da sua querida mesa de Mago o Despertar Parando onde a gente parou, a gente teve o enterro do Sol da Meia Noite Só para citar agora alguns personagens que tem imagens Então só para a gente voltar, eu gastei essa pausa entre a primeira e a segunda cena para ver as imagens Então o Sol da Meia Noite agora tem essa maravilhosa imagem aqui Vamos lá, a Loki também, até pelo sucesso que a série teve, a gente acabou pegando essa imagem dela O nosso querido amigo Diva conseguiu 2 pedra de prata para ajudar A gente tem o Index, que mexe com 20 E a Papover, que mexe com o Espírito Fica aí as referências para quem entendeu, o pessoal pegou algumas aí e tal E é isso por enquanto Beleza? Então tá bom Beleza, capitão! Vamos fazer a reunião com todos essa turma Lembrando que também, vocês falaram para um Mastro, um Mouro só aí, mas os dois conversaram e falaram Não, a gente não vai deixar isso barato, né? Então os dois toparam aí Bom, então tá, eu tentei diminuir os danos, vão os dois? Vão os dois Eu não vou falar para o Seta que ele não deve vir em uma missão Eu nem tenho essa autoridade Vamos lá então Vamos só aprenda aqui as janelas do pessoal que você conseguiu convocar Então a gente tem um personagem que a gente já conhece aqui A gente tem Opa, o fogão está A gente tem O Yasuki O Bibliotecário São os nossos dois personagens ali O Divá Que é bem conhecido O Espasa dos Gorjões do Véu O Tenshiro ali Ele não apareceu hoje Então não vou colocar ele hoje aí Pode tirar ele aí da lista Se vocês anotaram Porque O jogador não apareceu Eu não vou ficar, tipo, forçando também A gente tem os dois Mouros Que tinham vindo Eles não são do Cálcus Mas estavam aqui para ajudar Na outra missão A gente tem o Cerberus E a Marzana Já são seis A gente tem Alloc Index E ApoPower Nossa, tem tanta coisa aqui Enfim, vocês se reuniram E Só para a gente retomar O Divá Ele tem o plano de voltar para vocês No tempo Antes que o nosso querido amigo Só da Meia Noite Seja Morto E ele vai mandar esse grupo De nove pessoas Incluindo ele, né Para lá É É uma magia muito complicada Tá É Somente de mestre Para fazer isso Vocês vão Basicamente O que vai acontecer É que vocês vão voltar O padrão Que vocês estavam Naquela hora Então vocês vão Substituir vocês Na hora Do que acontecer Que é Algumas horas antes Do encontro Do nosso querido amigo É Só da Meia Noite Com a armadilha Que ele caiu Tá Então é basicamente Durante a cena De comemoração Então Na verdade Vai acontecer um pouquinho Depois Ah, ok Tá E aí que vem A graça Da questão O Divale Vai pegar Algumas manas Que ele tem E vai tentar Juntar todos vocês Então Usando espaço Vocês vão voltar Mas vão voltar Todos no mesmo lugar Tá Então basicamente Todas as cenas Que acontecem Entre a segunda E terceira cena Da mesa passada E essa mesa Elas vão ser Meio que ficar Em stand-by E praticamente Elas não vão acontecer Tá Ok Eu aviso Para o Loki Aliás Para o Espasa E para o Como se chama Para o Divá De forma sorrateira Entre os encontros Sobre as previsões Que eu tive Sobre a Loki Então eles já estão Já tem noção Que a Loki Pode causar problemas Olha Que surpresa A Loki Pode causar problemas Ó Que coisa O Odin Tá assim Ah Descobri o Brasil Descobri o Brasil Né O Odin Lá de cima Né Enfim Tá Vocês estão reunidos Nessa parte Eu não vou dar Muita interpretação Porque basicamente É a parte Que vocês vão Fazer os situais Que vocês precisam Armar as estratégias Que faltam E Tá Eu não vou fazer O teste do Divá Porque Assim Não é essa Proposta Tá Então O Divá Ele vai ficar Com uma magia Talvez Para segurar ali Então Para evitar Paradoxo Na próxima E Eu quero ver O plano De vocês Como é que vai ser Isso Vamos lá Primeira coisa A gente vai estar Todo mundo acelerado Como é que vocês vão Fazer isso Simples Divá é um mestre De espaço De espaço não Desculpa De tempo Não é Sim Sim Pera aí Deixa Minha página Carregar Obrigado Bum 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 Batman Ele escreveu O plano Ele escreveu O plano Vai usar O Shift Descends Eu esqueci Se traduzir Ou não De tempo Se eu não me engano Eu traduzi Todas Isso Mas Vamos dar o direito A verificar Para não falar Merda Né Mago Ou despertar Clássicos De tempo Se eu não me engano É de terceiro círculo É de terceiro círculo Terceiro círculo Será bastante O movimento temporal Do seu alvo Do ponto de vista Dos espectadores Ele se torna um borrão Como se estivesse Movendo em movimentos Agindo com velocidade Impulsiva E níveis altos O suficiente Para criaturas mundanas Simplesmente não conseguirem Percebê-lo Exceto Talvez Pelos cabelos Arrepiados Do pescoço Ou pressentimentos Que algo não está certo Multiplique a velocidade Do alvo Pela potência Que é o fator primário Enquanto tiver Sobre o efeito Da magia O alvo Sempre segue Primeiro em um turno Menos que Obter por adiar A sua ação Nesse caso Ele pode interromper O turno De qualquer outro personagem Com seu próprio Ou uma ação reflexiva Em seguida Tomar a frente Na fila de iniciativa Do próximo turno Outros personagens Que usam Poderes de antecipação Podem provocar Um choque de vontade Agindo em um tempo Tão acelerado Torna o alvo Muito difícil De atingir Mas apenas Enquanto ele é capaz De se concentrar Sua defesa Não muda Mas acrescenta Potência A defesa Antes de dobrá-la Para ações de esquiva Então tipo A sua defesa Não vai ser aumentada É isso né É só se você É isso né Que maravilha É isso A não ser que você For esquivar Mas tudo bem Ele pode Empregar defesa E esquiva Contra armas de povo Bom É isso mesmo né É Tá bom Potência Quanto que vai ser Essa potência Só pra gente ver O blocamento A potência A potência dele É Igual Ao Já que a fator É primário É igual Ao Quanto ele tem Que é 5 É Vai ser potência 1 Bom Então é potência 5 Então vocês se deslocam 5 vezes o deslocamento Seu Então tá bom Mas só que Só que Ele vai fazer isso Com 3 alcances Porque tem direito A 3 alcances E aí O que você quer fazer Instantâneo Aliás Instantâneo não Desculpa É Com Com Para alcançar Uma galera Que é o Alcance Alcance não Ah esse é o seu termo Quando atinge mais pessoas É O reach Para aumentar O Número de usuários É Os alvos Os alvos Isso É Aumentar os alvos E Aqui tá O Coisa É Escala Aumentou a escala Para aumentar o número de alvos Para Itsof menos 2 Para No teste Para Atingir 10 alvos No caso São 9 Mas são Conta como 10 Por causa que Outro É 5 E É Menos 10 Porque O segundo Dele é Escala Duração avançada E potência avançada E potência avançada A potência avançada Nem precisa Cara Só serve para Se alguém for fazer Algum Counter Mágico Alguma coisa Assim Não Se alguém for fazer Um clash of wheels Ele ganha Um bônus Igual Ao Quantas Andares Quantas Degras Ele andou Na escala avançada De horas Eu acho que isso é necessário Eu não sei se o outro mago Tem Magia de tempo Para fazer com que ele aja primeiro Tá bom Beleza Vocês estão acelerados O que você vai pedir mais Yasuke Então ele vai ter mais 5 Né No teste Então ele vai rodar 15 dados Num teste Caso o outro Esteja Mais Mais Certo Vamos voltar aqui É O Mago de mente Ele vai É Ele vai fazer O escudo mental Com Um Reach a mais Para Ser Proteção Contra É Como é que chama Contra Goetias Então se a Goetia Se der um ataque físico Ela vai contar Ainda vai fazer um Clash of Wheels Contra ele Para ver se pode Bater Para ver se pode Bater E se ela fizer Algum Numina Vai fazer um Clash of Wheels E vai fazer Também É Com Escala Avançada Para Atingir A gente Por mais Tempo Né E escala De Potência Para atingir E escala De É Como é que chama Ah É De Quando você quer atingir mais pessoas Alcance De alcance Né Então potência Duração E escala Então Ele vai jogar O número De Gnose Dele Mais o Número De Que ele tiver De É Como é que chama O É Acano Acano Obrigado Mais 5 E aí E aí Que como ele é um Discípulo de mente Ele também vai fazer mais uma magia Que é aumentar a habilidade Aumentar a habilidade do que É Atletismo Igual a potência E a potência É 5 Duração É Então só são 2 Aumentar a potência E aumentar a escala Ah E fazer E fazer Para que vá Acima de 6 6 Ou mais Tá bom Então Ele vai A gente vai poder ter mais 5 Em defesa E também Como está com a pedra Vai estar mais É Escala de Proteção Porque está com potência Também avançada Então A gente vai estar protegido E se alguém tentar desfazer a magia A gente também vai estar protegido Contra isso Tá bom Olha que eu estou sendo bonzinho demais Vai lá Quero ver o que você vai fazer mais Porque eu planejei isso Sabe Eu parei para pensar em todos os detalhes Espírito Eu vou fazer a mesma coisa Que é Aumentar O Criar o escudo contra a efêmera E fazer o hit extra Para que os ataques físicos não aconteçam E fazer o hit extra Para É Ter Potência Para Tipo Não Não acertar a gente fisicamente Então Espíritos Não acertam nós fisicamente Nem É Como é que chama Então eles vão Vai ter O As mesmas coisas do doente Ou seja Escala para aumentar Para atingir mais pessoas Escala para Proteção É Contra O Como é que chama Contra o espírito Contra o espírito que vai nos atingir E escala para Fisicamente Escapa para atingir todo mundo E escala para ter Alcança avançado Ou seja Ele vai enrolar tudo Que ele tiver De Mais 5 Vai ser o espírito Vai ser o espírito dele Mais Gnose Mais 5 Então Tipo Parei para pensar nisso E vou fazer a mesma coisa Com Fantasmas Eu não preciso explicar de novo Tá E com matéria Eu vou fazer uma magia Que faz com que As nossas roupas Fiquem mais duras Aumentando a armadura Geral A armadura geral é aquela que Detém qualquer tipo de dano Aumentando nossas armaduras Geral para 5 É basicamente isso Então a gente tem mais 5 de defesa E mais 5 de armadura Beleza E aí E aí Que Agora que a gente tem uns espíritos A gente está protegido contra espíritos Goetias E Fantasmas A gente está protegido contra os 3 tipos de efêmeras Que a gente conhece Tem os Os Ah é E por último Pedir para o espada fazer Uma proteção contra Magias De primórdio É Magia de dano né Não Ela Na verdade Ela especificamente Ela diminui a potência da magia Igual A sua potência Então tipo Não tem Eu sei se o termo que é Quando você usa para reduzir A potência da magia Que em inglês É Resistência Na verdade Ela precisa Passar a resistência É Então Ela cria uma resistência Contra qualquer magia Daí vai ser Potência Qual a potência máxima Que você permite Que o Splasa tenha Para pôr nessa magia Ele é o mais de primórdio Cara Calcula aí o resto Tá É 5 o mínimo né É 5 o mínimo Porque ele consegue Diminuir menos 10 O Teste dele Daí Ele tem direito A 4 É Como é que chama Riches Riches Não Não Quatro Riches Quatro Eantras É isso Quatro Eantras Ele consegue Tipo É Fala Língua superna É Concentração É Aquele que é um desenho Que eu esqueci o nome Vai ser Basicamente Mais 7 Ou mais 8 Mais 7 Mais 8 Acho que é mais 7 Mais 7 Então tipo Eu acho que dá Para pôr mais 6 Então eu tenho É A gente tem Proteção contra Magias hostis De mais 6 Ou seja Qualquer magia Que vai atingir nós Vai ter que passar Por uma defesa de 6 Bom E aí É isso Ok Agora O plano de ação Quando a gente chegar lá A primeira coisa Que eu vou falar É que Nós sabemos Quantos inimigos são Quantos inimigos tinham Durante o ataque Não Tá Se houver um Eu vou aconselhar Para o Divar Fazer a magia De Maldição De Cronos E se não tiver um Se não tiver um É um mago Eu estou falando Os outros espíritas A gente cuida A gente tem que matar O mago primeiro Que ele é mais perigoso Se tiver mais de um Usar Aqui o problema Da maldição de Cronos É que ele tem direito A 3 alcances Só Porque ele vai ter que usar O alcance Para fazer No 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 mesmo turno Um alcance Para Fazer a distância Não, ele tem direito A mais um alcance É Tem um normal E um Para cada Nível acima Nossa cara Foi 20 minutos De planejamento Isso Espero que vale a pena E Então Mas o terceiro É É fazer Com que Tenha Atinge Não, não pode ser Senão O vigor deles Vão se somar Para fazer Uma resistência Muito maior Então é só Atingir um Eu É O que eu não Atingi Com a magia Que faz O O cara Ficar Preso Num buraco Que é aquela Banimento Que eu vou Banir ele No primeiro turno Tá bom Porque quando ele Fica banido Ele não consegue Ver o lado De fora Então Ele vai ficar Sem Alcance Sensorial Para lançar Magia Na gente Tá bom Eu olho Para ele E falo Tá E se Tiver algum Problema Eu tenho Esse brinquedo Aqui Né Iazuki Aí eu Eu mostro O Kabum Aí falo Só que Eu só posso Usar ele Uma vez Eu não tenho Mana suficiente Para Recarregar ele Pode pegar Quatro Mana Minhas Você tem Certeza Disso Iazuki Sim Porque a gente Vai ter que Fazer a missão Muito rápido Não vai ter Tempo De ficar Gastando Mana A gente Tem que Terminar Essa missão Em três Turnos Mais do Que isso Vai ser Muito Arriscado Beleza Você que sabe Peguei As três Manas Do Iazuki Então Vou marcar Aqui Eu faço Tranquilo É Jorge Sobre Sobre O Item Só O que Eu preciso Fazer É apertar Um botão E Ele vai Consumir Quatro Humanas E vai Dar Quatro Danos Agravados Em Cinco Alvos É isso Você faz O teste Faz o teste Do que É Gnose Mas Primórdio Não é Primórdio É o Nível Da magia Que você Está fazendo Porque você Não usa o Seu próprio Nível Você usa o Nível Do item É O nível Do item É quatro O nível Dessa magia Então Você usa Quatro Gnose Mas Primórdio É isso É É isso É isso E aí Ele consome Automaticamente Quatro Pontos De mana Porque Está na Foi Feito Na Construção Dele Já Mas É isso Beleza Estou Esclarecendo Ô Jorge Eu preciso De um Turno Para isso Ou Você Vai Porque Se fosse Um Turno É como Se fosse Uma Conjuração Né Você vai Apertar E ele Vai Fazer O Efeito Então É como Se não Precisasse De um Turno É uma Ação Instantânea Né É Você fez Ele Para fazer Isso Inclusive Então Beleza É isso Então Tá É que Daí Eu ia Contar Com O Espaza E o Bibliotecário Para ficarem Prontos Para fazer Uma Magia De Contra Mágica Contra Mágica Enquanto Isso Também Vamos Fazer Uma Magia De Mente Em todos Nós Para que a gente Fique invisível Para que ele não Possa ver a gente Se aproximar dele Presença Incógnita Você disse Presença Incógnita Em todos Vocês Em todos Nós Bom Quem vai Fazer Essa Magia O Cara Que tem Maior Dados Né O Como ele Chama É o Adepto Em mente Que veio Com a gente Adepto Em mente Eu sei seu nome Que é o Index Index Tá bom É isso Então beleza E ele vai fazer Com a potência Estendida Para Você sabe né Para dar mais 5 Com o teste Mais alguma coisa Acho que não né Não A gente vai chegar lá A gente vai tentar Paralizar o alvo Acabar com a maior Parte de alvos Possíveis Em um único turno Tanto é que Eu vou falar Para o Divac Para ele fazer Uma magia Que vai demorar Dois turnos Porque ele vai Precisar usar Língua Língua superna Para fazer Para ganhar Potência suficiente Para quando ele Fazer a magia Ele prender O alvo E não poder Fazer a ação Que tem que ter Potência 10 Mas O necessário Para jogar magia E para jogar magia Ele vai precisar De um 6 Então vai precisar De dois turnos Para ele fazer magia Tá bom Beleza Vocês Então vão Para o passado E É isso mesmo Se está faltando Alguma coisa Eu Quero Perguntar Para o Spaza Que é um cara Que me pareceu Já topou Com essa coisa Da linguagem Etnômica Eu pergunto Para ele Spaza Você já Lutou Contra um Celeste Já Por que a pergunta Meu cara É Bom Se você tem Experiência Nisso Me deixa um pouco Mais tranquilo Na verdade Vou dizer Vou dizer Para você Que cada encontro Com um deles É É algo Totalmente novo Vamos ver O que Dessa vez Vai acontecer Eu aconselho Você a ficar Atrás de mim Pelo menos Se você vai Ficar no suporte Não precisa Ficar na frente Mesmo De combate É Eu não sou Um grande Combatente Vamos ver Como Minha sorte Na contra Mágica Está hoje Lembre-se O que eu falei Dessa vez É Pessoas Podem morrer Dessa vez Meu cara Fique Por trás Se você Só vai Ficar no suporte Vem Mais algum Preparativo Que a gente Precisa saber Não Vou acreditar No plano Do Yazuki E Pelo menos Satisfeito Que eu consegui Chamar alguém Do Do Conselho Para ajudar É um desses Tirsos Que veio Não São todos Da escada Ah ok Beleza Então beleza Eu vou fazer o seguinte Eu vou cortar a gravação Porque essa vai ser Uma cena só de preparação Mesmo Porque foi mais de Meia hora de papo Do urso Eu senti que ele Ficou feliz Com essa Com todo esse plano Né Sim Parece um planão Vamos ver como é que isso Vai na prática Só pra lembrar Eu vou fazer o seguinte Então A partir do começo Da próxima cena É Se vou Falar É sempre uma frase só E Durante o turno Qualquer coisa que vocês Tiverem que Falar mais do que isso Aí é perder Uma ação pra falar Tá Fechado Só pra Questionar Mas vamos lá Então gente Vou parar a gravação Aqui E falou Valeus Falou Valeus